Música Presidente da República, Russo, Embaixador Timor-Leste da República Indonésia, ato continua a metem relação entre Rairoa e Afutoro. Presidente da República, José Ramzorta, Oriente, Embaixador Timor-Leste da Indonésia, ato serviço Mekas, onde a metem relação entre Rairoa, Liliu e a área importante Sira, no mos buka maneira cooperação nebediakliu, onde são refere, onde reforça adesão Timor-Leste da Embaixador. Nia mensagem, maka halo serviço, o capacidade nebediakliha, ato bela desenvolvem, bela cria luta no mekanismo ga cooperação fung, onde bela haclean, para além de cooperação e a área sersilopnebediakita e honam, a defesa e a segurança e a educação e a economia e a sociocultural nele, mas bem como, e é momento, idanei, timor, mos e ela, ambito, ato ser membro da ASEAN, talvez, idanei, como o país da BKB se protege só a Indonésia, bela buka, ou isa, ato explora cooperação de aquilo, onde reforça adesão da ASEAN, onde mehe contribui para a organização regional da ASEAN, onde nos reforça adesão de membro da ASEAN. Diploma tanei atuir durante mandato de serviço amutu com parte competente, onde reforça a diplomacia regional, onde mehe realizam Timor-Leste de mehe, onde se membro da ASEAN. E aí, Zé Carta, esse serviço, nós, basicamente, onde tinha embaixador, que nós, não acreditamos para a secretaria da ASEAN, incluindo esse serviço amutu, para que, onde se reforça, onde unifica a unicidade da ASEAN política, onde a diplomacia regional, onde se projeta, que está aqui, onde se reforça, onde se unifica a unicidade da ASEAN, onde se reforça, onde se reforça, onde se reforça a unicidade da ASEAN. Roberto Suarez, Simu Knar, Nudar Embesador Timor-Leste da República Indonesia, e a lorong-ronur-nur-se-nur-la-ful-anjul-youtinangne, onde substitui Embesador Sessante Antônio da Consessão Kalohan. Mateus Romário, Ben Widesmenes, GMN.